Deixa eu ver. Ó, CH4, né, Rafa? Mostra pra eles, vai rasgar o velcro, ó. Vocês acham que ela gastou muita energia ou pouca energia pra separar a molécula CH4 no velcro? Em relação à Ju agora. Olha a Ju, ó. Ó o velcro dela, ó. Olha só. Ó, tipo a molécula. Ó. Viu a energia da Ju? A Ju gastou muito mais energia pra separar. Então é tipo aquelas moléculas que estão lá. Não sei se eu tô pegando lá. Deixa eu pegar lá só pra vocês verem. Pra ficar no videozinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Então se você olhar aqui, ó lá, pra você ver, ó. Tem molécula de metano. Olha lá. E vem descendo aqui, ó. Olha essa última aqui embaixo, ó. Essa última aqui, por exemplo, é epitano, ó. Tem o octano da gasolina e assim por diante. Então a área de contato, ó. Vou mostrar mais uma vez, ó. Mostra mais uma vez, hein. Já dá pra ver? Deixa eu passar de cara, ó. Então mais uma vez, ó. Moleculas com pequena área de contato entre elas, ó. Tá aí, você gosta de pouca energia pra separar. Ponto e poluição baixíssimo. Fusão. Já dá, Ju. Vai, Ju. Ó, molécula maior com alta área de contato entre elas, alto ponto de fusão e ebulição. Precisa mais energia. Obrigado, galera. Deixa eu filmar vocês que eu falei pra Raul que eu quero filmar vocês. Beleza? Valeu, galera. Nós. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.